Pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia E como eu falei pra vocês, hoje era dia de eu falar do Chocolate Alegro De Ateliê Segal e Baruti, essa delícia que eu me encantei por ele E falei, vou falar dele primeiro, apesar de ter tantas coisas lindas ali pra falar Mas ai gente, a sensação que ele traz daquele chocolate cremoso, sem ser doce É bem interessante, é um chocolate ao leite, sem ter leite, sem ser cremoso, sem ser lactônico É cremoso, mas sem ser lactônico É bem interessante, é uma coisa muito curiosa, tisvia pra variar Surpreendendo a gente, trazendo coisas que ninguém tem E eu vou falar dele pra vocês Gente, é incrível, é incrível Esse frasco aqui é o de 100ml e tem de outros tamanhos também Olhem lá no site Eu usei, olha, nem dá pra mostrar Ah, esse frasco aqui é bem grande Mas eu, olha, eu fiz e dá pra fazer o ritual com ele, viu? Dá pra você tirar a tampa, se imaginar assim uma coisa cremosa, apetitosa Sem ser tão gourmand assim, gente Eu vou ler a pirâmide pra vocês, vocês vão entender melhor, tá? Mas olha, o frasco, olha aqui, gente, olha aqui Ó, ó, é o frasco, ia falar frasco, né? O borrifador Coloquei longe, ó, pra pegar realmente aquele fundo E só vir gotículas Olha, geladinho ele sai Ai gente, já deu... Pra quem gosta de chocolate como eu Mas o interessante, gente, ó A saída, a gente sente Uma, assim, sem falar em nota A sensação de realmente ser um chocolate Uma manteiga de chocolate Sem ter óleo Sabe? É como se fosse um chocolate Assim, aquela sensação Que foi feito o chocolate na textura de manteiga Mas sem ter óleo, sem ter margarina, sem ter nada É o chocolate mesmo Mas depois ele, logicamente, que ele vai mudando A pirâmide dele é muito interessante E uma coisa que eu vou falar pra vocês Ele ficou... Este líquido aqui Ficou meses e meses e meses Sendo macerado em barris Em barril de carvalho Sabe o que fazem com o uísque, né? Ele ficou envelhecido lá Quanto mais uma qualidade Este aqui também ficou, gente Este aqui ficou há tempos atrás Quando tanta coisa estava acontecendo nesse país Nesse mundão, né? Ele estava quietinho Ele estava quietinho lá Sabe? Isolado do mundo, tranquilo Lá no seu barrilzinho de carvalho Na sombra Macerando Descansando Pegando a forma que ele teria que ter O cheiro A consistência E trocando A fragrância que a Tisvia fez Com o barril Com a madeira do barril De carvalho Gente, isso daqui é ouro É ouro numa fragrância O respeito à fragrância Nossa, é muito gostoso É muito bom É lindo Aqui no frasco diz que tem Óleos, né? Do Brasil De Israel E do Havaí Compondo, né? Óleos que foram utilizados Para fazer a fragrância Mas tudo isso que eu estou falando Para vocês Não podia ser diferente Que delícia Tem que gostar de perfume doce Exageradamente doce? Não Não, não precisa Mas tem que gostar de um perfume Levemente adocicado Olha Passando essa parte cremosa Da saída É Olha o que que a gente tem, né? Ele já ficou assim É um É um É um perfume A gente sente Ele ambaradinho A gente sente ele Abaunilhadinho É Mas eu sinto bastante Frutas secas É Ele A gente sente Frutas secas aqui Especiadas Não exageradamente Especiarias aqui Não são exageradas É Mas a gente sente Porque uma especiaria Muito exagerada É com fruta seca Fica Injoativo, né? Aqui não está Injoativo Então olha lá O que que a gente É Tem aqui É Ah E outra coisa Gente Não para de falar De novidade Ele tem Chocolate E cacau Verdadeiros Mais Qualidade Chocolate E cacau Verdadeiros Usados Aqui Não é à toa Que me encantou Gente Não é à toa Então além disso Tudo Ele é Um perfume Natural Né? A gente sabe Vegano Ele tem Café O amarguinho Que a gente sente Depois É o café Quem não gosta De perfume Com cheiro de café Não se preocupe Não é um perfume Que se destaca O café Quem gosta De perfume Com cheiro de café Vai gostar também Porque traz aquele amarguinho Junto com o cacau Que o cacau É amargo, né gente? Traz o cheirinho Do chocolate Mas é amargo E o próprio chocolate Aqui que não é doce Viu gente? Não é um chocolate doce Por isso que eu estou falando Não é um perfume Exageradamente doce Ele tem toques Adocicados aqui Mas não é Para aquelas pessoas Assim Ai eu detesto Perfume doce Um pouquinho Adocicado Viu? Então olha Café É cacau Fava tonka Viu? Então tem a fava tonka Que não é aqui Exagerada É Tem laranja amarga E neste momento aqui Eu estou sentindo A laranja amarga Levemente E eu sinto que As frutas Aquela fruta cristalizada Aqui Ela está embebida Tem laranja amarga Junto com esse chocolate Junto com esse cacau É Trouxe uma coisa Tão rica Para esse perfume Muito bom Gente É muito bom Ele faz a gente Sabe Você passeia Você pensa assim Frutas cristalizadas Frutas secas Frutas secas Frutas secas Você pensa em Natal Você pensa em outras coisas Chás de frutas secas Então você viaja Você se transporta Sabe Você vai para várias ocasiões Vários momentos É um perfume Assim que olha Parabéns De novo Baunilha E aqui Diz aqui Tem um pouquinho De frutas Mediterrâneas Aqui então Já deixei Não sei quais são as frutas Mediterrâneas Nisso daí Vou falar para vocês Não fui capaz De distinguir Tem que ser sincero Não sei quais frutas Mediterrâneas Eu encontro aqui Mas as frutas secas A laranja amarga Essa parte do chocolate A fava touca Equilibrando um pouquinho Desse amargor todo É muito bom Em termos de fixação Ele fixa bastante Já foi pensado Nisso sim E ele vai Ele vai invadir Mas não é Perfume vegano Perfume natural Ele depende Mais ainda Daqueles sintéticos Quanto mais natural Muito mais Na influência da pele Na performance dele Então não tem como Eu falar Do que ficou na minha pele Ele vai ficar mais ou menos Igual a sua Aí é onde varia mais ainda Tá? Então na minha pele A fixação sim Ficou boa Excelente A parte de De ele ficar irradiando A fragrância Vai variar muito De pele pra pele Na minha Olha eu tô fazendo assim E tá vindo Esse cheiro gostoso Na minha pele Ele ficou assim Dentro de casa Nesse inverno Que tá fazendo aqui no sul Nessa época Estamos aqui Já encaminhando aqui Pra fim de agosto Tá? Ele ficou assim Mais ou menos Sete horas Mas eu acredito Que dê pra usar No verãozão Não Não, não, não No verãozão Não dá Mas em épocas Menos frias Vai dar pra usar ainda Viu? Não vai ficar restrito A invernão Não Mas também No calor Impossível Acredito que não Só que Depois que ele dá Aquela Acalmadinha Na pele Depois que você passa Que você faz o ritual Depois que ele dá Uma acalmada Vem um frescor A cor dessa laranja amarga Que ela se destaca Eu quero ver no calor Gente Se vai dar pra usar E eu acredito Que sim Mas no calorão Calorão Alto verão Não Aí acredito que não Mas em noites Noites de verão Acredito que dá Pra usar Apesar do café Acredito que vai Dar pra usar Só que durante o dia No calorão Na autoestação É impossível Mas eu ainda tenho Vou testar também Depois Na época mais quente Que vai demorar Bastante Tá certo? Gente Obra-prima Nossa Muito gostoso Realmente A filha Amou esse perfume Dá pra ele ser Assinatura Dá pra ele Você usar Uma coisa mais sensual Dá pra você usar Em qualquer época Em qualquer ocasião Desde que não seja Um momento Quentíssimo Como eu falei Mas você pode usar Descontraidamente Dá pra você usar Num ambiente Mais formal Dá pra você usar Pra sair Num happy hour Cinema Igreja Sabe? Dá pra você usar Que não vai maltratar Ninguém Não vai te maltratar Muito pelo contrário Vai trazer uma sensação Muito gostosa Ai eu amei Gente Eu amei E trouxe ele assim Primeiro mesmo Porque foi assim Um dos queridos É Ó Não tá exagerado Não tá doce Gente Não tá doce Aquela parte Do chocolate cremoso Deu Aquela passadinha E agora ficou A laranja amarga Com um pouco Da fava tonka Ah Tá muito gostoso Tá muito gostoso E o barril de carvalho Dá a impressão Que a gente sente Até um restinho De uísque Sabe? Dá a impressão Que a gente sente Ah é muito bom Gostei demais Viu? Se forem comprar Qualquer coisa Entre lá no site Tem coisa linda demais Lá Se forem comprar Qualquer coisa Lá Tem cupom do canal Que é Claudinha20 Viu? 20% de desconto Se não atualiza Acredito que é isso ainda Tá? Deem uma olhadinha Lá no site Tem coisas muito lindas E escrevam aí Depois o que vocês acharam Você já conhece Se deu essa mesma impressão Em você Porque Sabe como é que é, né? Perfume natural Cada dia Tá de um jeito Cada dia O seu humor Tá de um jeito Ele vai Parece que ele acompanha Então Escrevam aí pra mim Tá bom? E não vão embora Sem dar o like Se inscreve Vem fazer parte Da nossa turma Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau